Olá pessoal, eu sou a Spartanidade aqui, muito bem-vindos aqui ao canal. Se é a tua primeira vez, subscreve aí ao canal para não perderes nenhuma das atualizações. Ora, hoje o que é que eu tenho aqui? Mais um jogo de FIFA. O último jogo não correu nada, nada bem. Foi contra uma equipa do Porto. Eu não conseguia desenvolver no ataque, não conseguia finalizar como deve ser. Era remato-se da caga, então perdi um zero. Mas pronto, a vida é mesmo assim. Temos aqui mais 7 jogos para conseguir manter, subir e subir como campeões. Mas vai ser difícil, pelo que eu estou a ver, esta divisão já começa a ser pesada. E eu não tenho ainda jogadores muito fortes. Mas mesmo assim, vamos ver. Ora, uma das coisas que eu alterei. Coloquei novamente o meu rocizinho, lá na frente. Tenho na mesma OPEP rápido, a Burba, ou a Burbe, ou Burba. Olha lá o rei do nome do gajo. E coloquei o Musa à direita, como... Não é como o Ala, mas é quase. Está ali a média da canta direito, como podem ver. E barbo, assim aqui. E vamos lá ver como é que isto corre. A ver se consigo, pelo menos, finalizar como deve ser. Oh, caralho! Estes gajos aqui já têm todas as boas equipas, pelo que eu estou a ver. Pelo menos, o intrusamento está sempre a 100%. Impressionante. Se não está, estava muito perto. Ok, tem ali um cabrão na frente. Muito forte. Ok, vamos lá. Vamos lá ver como é que isto corre. Muito bem. Já vi que é preciso ter muito cuidado. Bora. Oh, para que mau passe. Nossa, boa. Isso. Ai, ai. Ah, bolas. Muito bem. Muito bem. Andermel. Well, Will. Ai, foi um espetáculo corto, pá. Ai, este Daniel Acosta, Daniel Acosta. Está cegado, pá. Está cegado. Oh, que mau passe, pá. Então, e depois tens medo de parar para a bola? Oh, pá. Tenho mesmo que melhorar a minha equipa. Isto do intrusamento já estou a ver que é bastante importante. Victor Ibarba. Ui. Rossi. Bora, bora, Rossi. Bora, Rossi. Ai, minha nossa. Ela vai, se ela vai. Eros de vias. Oh, corta a bola, pá. Quem é isso? Não deixei. Não quero saber que a bola já é minha. O apósito foi muito empenso. Ah, bolas, pá. Quase que a brinhar a bola. Brinca, brinca. Brinca, brinca. Depois diz que vais buscar lá dentro. Não estamos a conseguir fazer a bola chegar ali. Em condições ao Rossi, pá. Victor Ibarba. Agora ele tem a chance de ganhar a bola. Rossi. Isso é um bom bola, não é? Não é o tempo agora. Então, nega a bola. Bora, ele vai vir para dentro. E nós cortamos. Boa. É disso que eu gosto, hein? Fazer o que eu peço. Faixa, pá. Mas que raio de passos são esses aí à frente, pá. Estão ali a falhar os passos, que é uma coisa verdade. Mas já na última... Será que eu e Barbie estão a lixar a equipa toda, pá? Gregory Van de Veer. Já no último jogo? Quer dizer, não deve ser. Deve ser o fato também de haver melhores equipas. Ui. Também ajuda, não é? Ai, já foi, 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 já foi. Ata! Caralho! Sérgio, por pouco. Bora lá, bora lá. Concentração aí ao máximo. Ah, bora lá. Ei, então. Atal. Bora. Iiii, encontrão, pá. Nem foi à bola. Aliás, nem foi à bola. Para o jogo. Está difícil, não é? Estamos aqui com mais posse de bola e tal. Iiii, o que é isto, pá? Boa jogada. Por que não ficaste sossegado? E a oposição poderia chegar a eles. Interceptou bem. Está vendo bem este movimento. Que vaca, pá, o que tu tiveste agora? A transição aconteceu rapidamente. Pá, poça. Em vez de passar para o gajo estava à frente, não, dei-me para o de trás. Vou trazer o que é bom, não é? Os estupidos. Esse é o nosso. Que estupidos, pá. Vou chegar com mais calma, estou muito nervoso. Vai, vai, vai. Ah, bolas. Nossa, é, nossa. Vou pegar um bocado, mas aí agora. Não sei porquê que... Oh, caraças, pá. Provação de caminho, tentando encontrar espaço para um golpe, talvez. O que é isso? Ito Raspe. Seve muito bom, não é? Ah, poça, pá. Ah, sério, a sério, pá. Fio da mãe. Que defesa, pá. Ele nem sabe de onde é que ela veio. Cepé Rossi. E a cruz vem agora. Bolas. Vamos em menor mas não deu para nada. Fiz nada. Fiz nada. Vamos gravar a bola agora. Ele está jogando para a linha. Isso é a nossa. Boa, boa. Fizeste muito bem. Muito bem. E ele tirou a bola fora dele com o atalho. Estou um espetáculo estes passando. Vocês parecem mesmo um jogador espetaculares. Vai, 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 vai. Já passou. Nossa, nossa. Essa bola é nossa. Opa, Esturaspe. Fogo. Olha para isto. Ainda por cima estamos a parar a internet. Ai o caraças. Vem cá a bola. Fogo. Muito bem. Muito bem. Continua. 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 Oh pai. Caraças mais ao menino. Ou pode ser perigoso. Vai para o segundo poste. Incrível. Incrível. Assim ainda é fácil de jogar. Opa. Fogo. Como é que faz é um misto. Eu quero lá saber quando é que... Que pau meu Deus. Que pau Jesus. Miralas. Agora ele tem a chance de ganhar a bola. Ele tem que tirar agora. É um bom save. Ele tem que tocar. Oh caraças. Um save. Um save da tanga. Toma. Oh bolas. As mãozinhas do guarda-reiros. Não está. Não está. Isto não está a dar. Seis remates a baliza. Nem é porcaria de um gol. Onde é que está o Piro? Também estás todo marado. A cabeça. Onde é que está o meu aqui? Lá. Para já ficar assim. Eu já sei. Ok. Vamos lá. Isto é difícil. Agora nesta liga. Eu não consigo fazer com que os jogadores. Finalizem. Que terrível. Anda com isso. Ok. Vamos lá. Tenho que me concentrar. Senão estou desgraçado. Ali aquelas demarcações à frente. Estão assim. Muito a mal. Mesmo muito a mal. Bora lá. Vai lá. Está linda. Tempo que outis. Lloja na conjunto. Isto viu. Não está a parada? Lloja na purposelya. Vitor Ibarba, ataca bem aqui. Ah, que branco! Sério? Sério? Que graça, eu tinha carregado fogo. Graças, pá. Corta aí a bola, pá. Putão, ninguém vê a bola. Vitor Ibarba. Ah, pá, quase passado. Ai, pirou. Opa. Levanta-te lá, pá. Estás no chão para quê? Só não marcas gols. Ah, culpa! E não deu em nada. Incrível, pá. Não deu em nada, pá. Isto está tão assim, muito mal. Se eu der com força. Não deu em nada. Ai, que sorte, pá. Como é que me falhas esse corte, pá. Oh, bonecos, pá. Que bonecos, meu Deus. Rossi. Já foi, já foi. Já foi, já foi. Caracas. Bom corte, rapaz. Bom corte. Boa, Gragory Vandeville. Esse exercício de patience, enquanto eles tentam de obter uma abertura. Oh, bora. Não passou. Como é que é possível? Olha para isto, agora não temos ninguém. Ai, caracas. Não adiantou nada. Como é que não passou pá, era só um toquezinho para o lado, como viu um toquezinho para o lado e era meter lá dentro, quer dizer que a finalização que eu estou, meteres lá dentro era o caralho, o que é isto? Vamos buscar a bola pá. Aquino Por favor, por favor, por favor. Estão a intercarnar o acalculante neste momento. 20 minutos, por um dos 90 minutos para o jogo, o Michel Macedo Cortou uma bola, nem sabe como. Kevin Morales Olha como capaz de voar ele. Dele Alli Já foi Pirlo... Graças! Já foi! Caramba! Fogo! Está lá ninguém? A bola ainda vai para ele? A sério! Fogo! Bora! Victor Ibarbo. Tem algum potencial neste movimento? Andrea Pirlo. Muito bom a passada deste time. Estás sozinho. Não faz nada. Kevin Morales. Estou trabalhando duro apenas para ver... Talvez um encontro de gol. Pirlo. Falta! Estava a ver! Estava a ver! Já está a ficar passado. Dá uma lida vantagem e depois não marcava falta. Ui! Bem, eles estão em boa posição aqui. Estão em boa posição aqui. Estava bem jogado pela bola. Que mal! Passe! Fogo! Ainda por cima! Ainda por cima! Ui! Tome! Time to get the ball in! Corte! 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 A bola! Corte! Corte! Tepé Rossi, esta passada é a classe de top, Victor Ibarra. Poderia ser perigoso. Ele não pode ganhar aqui! Ele ganhou! Ele ganhou! Nossa senhora, o que é isto? Incrível! Incrível! Foca-se! Opa! A sério? Como é que é possível? Não podes falar mal, ou conhece? Aos 90 minutos! Eles sabem que a hora está contra eles. Mas a oposição está fazendo bem contra eles também. Vamos! Opa! 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 Incrível! Então, outra vez o meu defesa direito é que é o melhor jogador. Oh, caras! Não consigo marcar golos. Ibarra vou tentar acabar esta equipe. Oh, minha nossa senhora! Bem pessoal! O azar continua! Fogo oposto! Falhas! Há golos que era limpos! Que até é um tosco que conseguia fazer! Mas pronto! Continuamos a perder 6 jogos nesta divisão para pelo menos tentar manter. Lá faltam muitos pontos, mas pronto! São dois joguitos, duas vitórias! Vamos ver! Espero que estejam aí a gostar! Eu não gostei nada deste jogo! Mas pronto! Isto é cá comigo! Logo se vê se o próximo vai ser melhor ou não! Vamos ver! Enquanto a vocês! Beijos no próximo vídeo! Tchau!